Hoje nós estamos aqui no Calçadão, o Fundo Social, junto com uma rede de mulheres, a Secretaria da Educação, Assistência Social, Conselho das Mulheres, Procuradoria da Mulher, Câmara Jovem, Secretaria da Cultura, unindo forças para trazer esse evento, Você Não Está Sozinha, para mostrar à população, especialmente as nossas mulheres e meninas, que elas podem contar conosco, que nós temos uma rede de apoio, que estamos de braços abertos para acolhê-las. E hoje nós estamos fazendo, trazendo essas atividades culturais, artísticas, nós temos uma oficina de pintura, as artesãs da cidade mostrando também o empreendedorismo da mulher, nós queremos mostrar isso, trazer todo esse contexto para a cidade, para nós refletirmos, tomarmos consciência sobre a violência contra mulheres e meninas e quais são os caminhos que nós temos para prevenir e eliminar essa violência contra elas. Também somamos, junto a esse projeto do Você Não Está Sozinha, a campanha Dignidade Menstrual, que a falta de acesso ao absorvente também é uma violação dos direitos das mulheres. Então nós estamos aqui divulgando essa campanha e também arrecadando absorventes. Se você passar aqui pelo centro, estiver aqui no centro, passe aqui no calçadão, deixe sua doação de absorventes, pegue a sua cartilha, que nós temos uma cartilha, você não está sozinha, com todas as orientações que as mulheres precisam para que consigam se libertar da violência. Conheça um pouquinho do trabalho que a município oferece. Nós temos aqui hoje advogadas, assistentes sociais, psicólogas, numa sala privativa, dando apoio, orientação, acolhimento para quem quiser conversar. Então é isso, o convite é para tanto as mulheres como os homens que venham, unam-se a nós nessa causa, para a eliminação da violência contra as mulheres. E é isso que nós queremos, vida e dignidade para todas as mulheres. É isso.